A polícia prendeu um homem suspeito de ter matado Silvani Souza de Oliveira, de 44 anos. A ação criminosa foi registrada na zona rural de Caparaó. Você tem informações sobre esse caso? Pois bem, Nico, foi no córrego Grumarim, como você disse, na zona rural de Caparaó. Este crime aconteceu nessa quarta-feira. De acordo com a polícia militar, a equipe foi chamada e quando chegou ao local, encontrou a vítima com cortes na cabeça e também em outras partes do corpo. Portanto, o homem já estava morto, a perícia foi acionada, recolheu algumas evidências que vão ajudar a desvendar este mistério na cidade de Caparaó e o corpo de Silvanir foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Manhoaçu. Pois bem, a informação repassada pela polícia militar é que uma pessoa tinha o costume de fazer o uso de bebidas alcoólicas com a vítima e também tinha o costume de frequentar a casa dela. A polícia militar foi até a casa do homem, conversou com ele e por várias vezes ele entrou em contradição. Só que a polícia percebeu, Nico, que no varal da residência havia uma peça de roupa que havia sido colocada há pouco tempo, ainda estava molhada e com algumas manchas de sangue. Portanto, a peça de roupa foi recolhida que vão ajudar nos trabalhos investigativos e, claro, este caso também será desvendado pela polícia militar, caso que venha da cidade de Caparaó, na zona da Mata Mineira, Nico. É, agora é guardar a investigação, né, Miguel? É, que vai comprovar lá o trabalho pericial, né, toda pista ali é nada desprezado. Obrigado, viu, Miguel, por essa informação.